Quem tem interesse em aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil para financiar um curso de graduação numa instituição de ensino superior particular, precisa ficar atento. O prazo para a adesão de novos estudantes ao FIES termina nesta quinta-feira, 30 de abril. No caso dos estudantes que já possuem o FIES e só precisam renovar o contrato, esse prazo foi prorrogado até o dia 29 de maio. O aditamento deve ser feito no sistema informatizado do FIES, o SIS FIES, no endereço que aparece aí na sua tela. De Brasília, Ana Gabriela Salles.